Aleluias. Abaixo sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa tarde. Nós queremos, ó Pai Santo, sermos a continuidade da sua glória, Pai. Eu oro para que a revelação do Cristo crucificado venha sobre nós, Jesus. Que nós venhamos continuar a sermos chamados de casas de oração, Pai. Que os nossos corações sejam uma harpa, Pai, onde só o Senhor toque. Eu oro para que o Senhor venha ao Pai Santo nessa continuidade de administração. Abençoar a nossa mente, Jesus. E fazer da nossa forma de pensar, ó Pai Santo, uma estratégia do reino dos céus para esse tempo. Nós te amamos, Senhor. E nós edificamos um altar de adoração ao Senhor, nesse exato momento. Então, que a sua glória venha. E que o Senhor continue se revelando, em nome de Jesus. Amém. É uma honra estar aqui, irmãos. Para quem não me conhece, é muito prazer. Eu sou o Gil. Eu sou líder de uma organização acadêmica chamada Faya Universitário. E o Senhor tem dado a oportunidade de ministrar em toda a América Latina. Na verdade, eu sou um acadêmico que hoje exerce uma função pastoral, como pastor local. E como um agente do reino de Deus em campos acadêmicos. A minha jornada é especificamente dentro das universidades. Meu principal púlpito é o pátio da Universidade de Brasília, da UNB. Onde estou há oito anos. E eu tenho visto o Senhor gerando muita vida em toda a nação, em toda a América Latina, a partir de mentes que pensam. Amém. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de palestrar para os sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss, em Santa Maria. Eu tive a oportunidade de ministrar, sobretudo, para os estudantes de filosofia contemporânea dentro da universidade, lá em Santa Maria. E foi glorioso porque eu tive contato com os sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss. Tive contato com os familiares das vítimas. E foi lá que eu tive uma revelação gloriosa sobre o corpo de Cristo. Na ocasião, eu falava um pouco sobre Gales Lipovetsky. Um filósofo francês que eu tenho lido bastante. Eu leio um pouco a teologia. Tenho um pouco contato com a vida teológica. Leio mais filosofia, sociologia e história, que é a minha praia. E estava falando um pouco sobre o homem contemporâneo e o seu vício na era pós-digital. Após a minha palestra, uma senhorinha de um metro e meio de altura chegou até mim. Você sabe que a galera daqui do sul são muito gringos, né? Tem essa expressão. Cabelo loiro, olhos azuis, tipo Lipão. Chegou até mim e falou assim. Não sabia que eu era pastor. Falou, professor, você lembra muito um filho meu que morreu na Boate Kiss? Aí eu pensei, né? Se ela é uma loirinha, deve ter se casado com um negão, né, mano? Ela chegou até mim e falou assim. Não sei se você lembra como foi janeiro de 2013. Naquela ocasião, três turmas de odontologia estavam se formando na Universidade Federal da cidade. Uma cidade construída por 200 mil habitantes. Ela falou, três turmas estavam se formando e as turmas decidiram fazer a sua formatura dentro da maior casa de show da cidade. Então, contrataram uma banda de sertanejo universitário. Enquanto estava rolando o show, a banda começou a fazer pirotecnia com fogo. Um dos integrantes começou a fazer pirotecnia com fogo porque dominava artes e ciências. A faísca caiu no escofado e começou a incendiar e começou a exalar gás tóxico. E ela foi narrando a história para mim. Falou assim. Os estudantes saíram correndo com medo de sofrerem algo pior. E os seguranças fecharam as portas. 680 estudantes sobreviveram. 242 estudantes morreram carbonizados. Ela começou a narrar com riqueza de detalhes, dizendo. Os estudantes começaram a trazer características de fobia. Não sei se você sabe, cara. Mas o córtex cerebral libera um bilhão de substâncias fisiológicas por segundo. Que lidera o corpo como uma espécie de controle remoto, fazendo com que as características do medo da morte sejam uma realidade. E aí ela diz. Os nossos filhos ficaram com tanto medo de morrer, que eles começaram a rapar a parede da boate Cris com os ossos da mão. Eles começaram a se pisotear. A ponto de ficar com o seu rosto desfigurado. E ela falou. Então pegaram o cadáver dos nossos filhos e desovaram dentro do ginásio da cidade. Os pais tinham que entrar no ginásio. Os pais tinham que ligar para o celular do cadáver para identificar os corpos. E ela falou. Então, eu fui até o ginásio para identificar um filho morto. Quando eu cheguei no ginásio, me deparei com meus quatro filhos mortos. E aí eu comecei a chorar. Fiquei muito sensível com a historicidade dessa senhora. E abracei ela e eu... Muito emotivo, minhas lágrimas começaram a molhar a cabecinha branca dela. E ela falou. Professor, o seu abraço lembrou o abraço do próprio Deus. Eu não falo tremendo, manto, leito, vaso. Então é muito difícil saber se eu sou cristão ou não. E aí, cara, o senhor veio com uma revelação. Foi aí que eu tive a revelação do corpo de Cristo. Sabe, a cabeça de Cristo é uma cabeça gloriosa. Na cabeça de Cristo sai toda a substância de amor. A citocina é a substância que o córtex cerebral libera para que o amor seja uma realidade no corpo humano. A partir do contexto de fisiologia. Logo da cabeça de Cristo, da cabeça que é Cristo, exala o amor. Que envolve todo o corpo. E eu disse pra ela. Sim, um abraço que você está recebendo, filha. Porque me fiz pastor naquele momento. É o abraço do próprio Deus, porque eu sou o corpo dele na vida. E comecei a compreender que os maiores atos, os maiores atos da continuidade da cabeça sobre a terra no mundo contemporâneo é continuar revelando o amor de Jesus. Sobretudo aos fragilizados da alma. Não adianta nada nós ganhamos sociedade, trazemos redenção nas esferas da sociedade, se o comportamento com o homem for a partir de arrogância existencial. Sendo que a principal característica da cabeça sobre a terra foi simplicidade e mansidão. Repito a frase de Borff. Toda criança quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. E apenas a partir de um contato de sensibilidade humana é possível devolver dignidade e honra. Hoje então eu quero trazer um devaneio, continuando a administração gloriosa do pastor Davi Lago. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos 6. Porque eu quero falar um pouco sobre o pai do movimento de missões, e por que foi glorioso nós termos toda a continuidade do cristianismo que saiu de territórios judaicos e impactou todo o mundo grego naquele contexto contemporâneo. Não sei se você sabe, se não sabe eu vou narrar agora. Quando você abre a sua Bíblia de Atos 1 a Atos 15, você verá o Senhor Deus trabalhando com poder e maravilha sobre as nações da terra a partir da comitiva dos 12. De Atos 15 a Atos 28, você verá o Senhor Deus trabalhando com mudança de cultura. Porque para toda mudança de cultura existe uma arquitetura. Não sei se você sabe. Mas quando os apóstolos começaram a grande comitiva, e eles iam para a microgeografia judaítica antes, eles sempre levavam artistas e arpistas, eles sempre levavam, cara, pessoas que declamavam as poesias dos salmos nessa característica específica, nessas microgeografias. E era possível, então, trazer uma nova característica apostólica do comportamento cristão. Mas, sem sombra de dúvidas, a partir de Atos 6, você vai ver uma nova característica de serviço. Então, eu quero falar de um homem que foi um dos caras mais gloriosos no contexto neotestamentário. Atos 6 diz assim, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas, repita comigo, helenistas, que falavam hebraico-aramaico, perdão, os judeus helenistas protestaram contra os judeus que falavam hebraico-aramaico, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária. Repita novamente, helenistas, não se esqueça dessa palavra. Então, os doze, reunindo todos os discípulos, propuseram, não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos esse ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram a Estevão, homem cheio de fé e do poder de Deus e do Espírito Santo, além de Filipe, Próculo, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo de que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam a fé. Então Estevão, cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais miraculosos dentro das multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, assim como os da província da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns homens para o caluniarem, dizendo, nós temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, conduziram até a presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsos testemunhos que alegaram, este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que este Jesus de Nazaré destruirá este santo lugar e mudará as tradições que Moisés nos alegou. Então, todos que estavam assentados no Sinédrio, ao fixar os seus olhos sobre Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Somente até aqui. O texto é um texto clássico, lido, obviamente, há mais de dois mil anos. E quem escreve este texto é Lucas, o médico, que não foi discípulo de Jesus. Você vai ter três grandes concílios. O concílio de Nicea, 325 d.C., que foi falado sobre a pessoa divina de Jesus Cristo. O concílio de Constantinopla, que foi em 391 d.C., para falar sobre a pessoa humana de Jesus Cristo. O concílio de Calcedona, em 451 d.C., para falar sobre a pessoa teantrópica de Jesus Cristo. Foi aí que entrou a característica do livro de Atos, que foi caracterizado por um acadêmico em medicina, que leu muito sobre Hipócrates, o pai da medicina, que foi Lucas. Lucas foi um cara que teve contato muito significativo com Paulo. Porém, ele narra de forma contundente a origem do que seria o serviço dos mais jovens em relação àqueles que o colégio apostólico havia desprezado. O versículo 1, por exemplo, de Atos 6 diz, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus que falavam hebraico e paramaico. Existia uma treta acadêmica aí, mano. Uma treta pseudo-intelectual. Porque o movimento helenista era a carruagem que continuava a cultura grega em geografias não gregas. Eu falei hoje de manhã que Alexandre Grande foi um megalomaníaco, cara. Ele queria trazer uma característica significativa na continuidade da cultura grega, sobretudo no mundo mesopotâmico. E Alexandre Grande conquistou mais de 188 cidades de Alexandrias. Significava que ele gostaria que a continuidade da cultura grega fosse uma característica em todas as nações que ele havia conquistado o território. Então, por exemplo, mil anos antes de Cristo, você tem Homero. Homero é um dos caras que também traz a característica da Ilíada. Foi uma das mentes mais poderosas que existiram na era clássica grega. Por isso que ele caracterizou mais de um milhão de deuses gregos. Homero, ele trazia na sua antropologia existencial geográfica de que Zeus sairia do panteão, ele manifestava no sacerdote grego e o sacerdote grego poderia violentar as mulheres dessa característica. E aí, você vai ter uma outra performance. Quando o sacerdote pegava as oráculos, que eram as mulheres mais bonitas da Grécia antiga, e violentava sexualmente, ele afirmava que essa era era a manifestação de Deus em relação ao amor à humanidade. Muitas dessas mulheres engravidavam e quando o filho vinha à tona, ele dizia que aquele filho era a continuidade da essência divina, da antropologia, ou seja, da cultura grega em relação ao nascimento desse filho. Ou seja, esse filho era uma espécie de divindade. Veio então Sócrates, depois de 500 anos, ou melhor, mais de mil anos, aproximadamente no século V a.C., e ele começa a trazer uma outra performance. Ele foi o cara que mudou toda a cultura homérica e ele começou a trazer filosofia. Entre outras características da filosofia, ele disse quem somos, porque viemos e para onde vamos, no século V a.C. Ele é o cara que rivaliza contra o pensamento politeísta, ou seja, ele não acredita em todas as afirmativas religiosas ou místicas da estrutura grega. O movimento helenista, então, continuava toda essa trajetória. Para finalizar, o que eu estou querendo dizer é que quando Sócrates, ele veio com quem somos, porque viemos e para onde vamos, entre outras observações diante dessa frase, ele trazia também uma observação. Quem somos? Somos aqueles que vão nutrir o desejo hedonista sexual de Zeus. Por que viemos? Viemos para satisfazê-lo a nível hedonista sexual? E para onde vamos? Moraremos eternamente nessa característica divina no panteão onde Zeus é extremamente apaixonado pelo órgão genital de sua criação? Daí veio o pensamento de que o homem poderia questionar as mentalidades religiosas. E aí você para o pensamento politeísta e vê, então, a filosofia. E a filosofia, nesse contexto do século V a.C., trouxe um comportamento muito significativo, porque Sócrates, entre outras características, foi o pai da ética. Não sei se você sabe, mas ele foi condenado por ateísmo. E ele foi condenado a tomar ciculto em uma substância fisiológica que é assassinar os órgãos internos. Antes de morrer, ele disse, eu não posso morrer porque eu estou devendo um galo. E aí substituíram, os discípulos dele, ouvindo ele, substituíram a dívida de um galo e pagaram com três pombos. Quando Sócrates descobre que a dívida foi sanada, ele grita, agora eu posso morrer em paz porque a autopunição sangra a alma. É aí que é gerada a ética. Dos gregos vier o pensamento politeísta, vier o pensamento filosófico, ético e a continuidade disso veio o pensamento político porque Platão é o pai das relações sociopolíticas que esse cara doutrinou de forma significativa Aristóteles, que doutrinou de forma significativa Alexandre o Grande que conquistou os territórios. O movimento helenista é a continuidade da cultura grega. Por exemplo, no século III a.C. você vai ter um movimento cínico. Cínico em grego significa cachorro. Significava que os caras não tinham propriedade para não serem propriedade de ninguém. Morava um filósofo cínico em Corinto chamado Diógenes. Diógenes morava dentro de um barril. Ele tinha barba por fazer. Ele usava aqueles mantos grandes. E Diógenes era o cara que semeava ideias. Ou seja, os caras não tinham propriedade para não serem propriedade de ninguém. Diógenes foi um cara que fazia com que senhores pensassem. E quando Diógenes dizia os senhores, quando eles traziam uma mentalidade de inconfundível complexidade, Diógenes dizia é necessário que você volte ao pensamento puro. Já assistiu o seriado Chaves? O Chaves é uma paródia de Diógenes. O Chaves mora num barril como Diógenes morava num barril. Mora numa vila como Diógenes também morava numa vila. e o Chaves é um senhor que se vê de criança e quando ele fala pensamentos de inconfundíveis complexidades, ele fazia com que senhores pensavam. E quando os senhores traziam uma mudança de mentalidade, o Chaves então dizia não se rite uma frase de Diógenes ou te fazer pensar foi sem querer querendo. O interessante é que Estevam por que você está falando tudo isso? Porque eu quero trazer o contexto do que seria o movimento helenista. Estevam viveu nessa característica sociológica onde o movimento helenista era uma realidade social. E aí o texto diz que o número dos discípulos cresceram porque os judeus helenistas estavam tretando com os judeus que falavam hebraico e aramaico ou seja o evangelho cresceu de forma tão significativa aqui no livro de Atos que ultrapassou as fronteiras da característica teológica judaitizante e chegou agora aos eruditos os caras que pensavam de forma significativa através da cultura grega ou seja uma galera mais intelectual qual foi o primeiro cara a ministrar para os intelectuais? Repita comigo Estevam Estevam foi o pai do movimento de missões Estevam foi um cara tão cheio de Espírito Santo que ele fez o que o colégio apostólico desprezou o que o colégio apostólico desprezou a continuidade do texto afirma porque que o movimento helenista tratava com que falava hebraico era maico porque as suas viúvas não estavam sendo assistencializadas na distribuição diária dos alimentos qual era a treta? o colégio apostólico não estava cuidando das velhinhas a treta era por que que você não está cuidando daquelas mais sensíveis do reino do meu pai? Estevam ele foi ordenado por Deus para fazer o que o colégio apostólico desprezou então os doze reuniram todos os discípulos e propuseram não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos a mesa portanto irmãos escolha dentre vós sete homens no original está sete jovens de bom testemunho repita comigo bom testemunho cheio de espírito santo e de sabedoria aos quais encarregaremos este ministério qual ministério? servir senhoras olha que extraordinário por hora tem que ser sábio para servir senhoras tem que ser cheio do espírito santo para tocar nessa característica existencial tão sensível Estevam então é o cara que foi escolhido tal proposta agradou a todos então escolher Estevam homem cheio de fé do espírito santo e aqui começa de fato o que eu quero dizer brother sabe quem foi Estevam? falava José quando ele traz uma narrativa os textos de José sobre Jesus não são textos biográficos são textos de citação isto é são textos de narrativas nesses textos de narrativa José afirma que Jesus andava com a multidão de aproximadamente 30 mil discípulos Melancton fala a mesma coisa Martin Buza também diz a mesma coisa Reza Asma traz um simples debaneio a respeito quando ele descreve sobre Zelotas porém Jesus andava com a multidão de 30 mil dos 30 mil ele separou 70 para gerenciar a multidão dos 30 mil perdão dos 30 mil 70 gerenciava os 30 mil dos 70 12 eram mais próximos os 70 discípulos de Jesus foram os que narraram o que eles viram para Lucas foi assim que surgiu atos dos apóstolos é o relato não do que os 12 viram mas o relato do que os 70 presenciaram por isso que você vai ter um artigo científico escrito para o excelentíssimo teófilo que é o evangelho de Lucas depois você vai ter a continuidade do que se tornou os atos de Jesus e os atos do discípulo de Jesus isto é atos dos apóstolos e aí cara Estevão compunha a comitiva dos 70 discípulos de Jesus isto é os 70 que gerenciava a multidão era composto por jovens e por senhoras estão comigo? sim ou não? estão me entendendo cara? amém com isso os 70 então tinha essa característica olha pra mim quem é Estevão? Estevão é a parte do colégio apostólico que herdou a mesma sensibilidade de Jesus e uma frase que disse hoje de manhã repito agora tarde cara Jesus foi o único personagem histórico que não quis olhar pra humanidade de cima pra baixo ele desceu de cima pra vir pra baixo pra olhar de baixo pra cima o único momento que Jesus olhou pra humanidade de cima pra baixo foi quando esteve pendurado numa cruz brother por isso que ele veio servir e devolver dignidade de honra não sei se vocês sabem mas aproximadamente no ano 30 ou 25 depois de Cristo houve uma rebelião em Israel onde os elotas assassinaram uma comitiva de homens e de mulheres em Israel apenas um historiador que fala sobre isso nas minhas investigações históricas que traz o comportamento de Jesus em relação ao início de seu ministério porque Jesus demorou 30 anos pra ser o Cristo Jesus segundo Plínio o jovem que traz uma narrativa mais da cultura grega e como o evangelho alcançou essas regiões de polis da continuidade da cultura grega ele afirma que em uma micro periferia do império romano possivelmente José havia falecido quando ele assume o ministério dos 30 anos por isso que José não é narrado quando Jesus inicia seu ministério você sabe que na antropologia judaica na cultura judaica a mulher se ela for viúva se ela não for assumida por seu cunhado ela é desprezada socialmente falando mas se ela tiver um filho primogênito e o filho primogênito ela assumir ela não é esquecida a nível existencial ela não se torna uma escória existencial ele é assumida e sobre ela é devolvida a honra Jesus assume a mãe dele a mãe dele olha pra mim Jesus cuidou de Maria a igreja tem a mesma característica de Maria já parou pra pensar quando foi nas escrituras que você viu que Maria casou-se com José você viu então não viu porém Maria ainda foi vista como a virgem a igreja é a virgem Maria foi vista como a mina dos olhos de Deus por isso que os céus escolheu ela pra carregar no ventre o Messias porque o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos abriu mão dessa glória pra navegar no ventre de uma virgem bendita sois vós entre as mulheres logo ela era a menina dos olhos Maria era virgem a menina dos olhos e também foi vista como a noiva as mesmas características da igreja de Jesus Jesus cuidou tanto da mãe dele que os céus deu a Jesus uma noiva o mais sensacional nesse aspecto é que ele nunca desprezou a mãe dele sempre cuidou da senhora Maria Jesus quando teve na cruz não sei se você sabe mas Reza Aslan traz uma característica historiográfica dizendo que quando um um prisioneiro de estado morria na contemporaneidade de Jesus a cruz horizontal era a vinca da casa era a pilaça da casa pilaça não a vinca da casa então quando um prisioneiro morria ou era crucificado ou era condenado a morte a casa dele também era derrubada porque a vinca que sustentava a casa vinha sobre as costas do prisioneiro de estado Jesus quando está na cruz ele olha para João e diz homem apontando para Maria dizendo e diz aí sua mãe olhando para Maria dizendo mulher apontando para João e diz aí o seu filho Jesus está dizendo assim mãe eu cuidei tanto da senhora que nesse momento eu estou dando aos seus cuidados os meus melhores amigos os meus melhores amigos vão cuidar da senhora que foi a minha principal missão quem é Estevam? Estevam continua a sensibilidade de Jesus porque Estevam os diáconos a comitiva dos primeiros significa mordomos começou a cuidar de quem os doze desprezou das senhorinhas brother uma reflexão e uma reflexão que faço de forma pessoal quantos aqui querem se casar? para levantar a mão é para levantar a mão não ficar de pé brother quer se casar? reflexão de um pastor solteiro não me casei ainda porém olha para mim quer que o senhor te dê uma varoa uma rebeca sei lá como é que você apelidou sua futura esposa irmão quer que o senhor te dê uma esposa já enviou um buquê de rosas para sua mãe brother? já cuidou dela? já amou? já amou? já levou a sua mãe para o cinema? já pegou o seu cartão de crédito e disse mãe é todo seu e você irmã que chapou quando eu falei dos brothers então irmão como você quer que o senhor te dê uma esposa se você está desprezando a primeira mulher que o céu te deu para você amar como você quer ir para a fase 2 da vida do casamento se você está reprovando na fase 1 se eu fizer apologia ao casamento nessa característica trazendo infantilização ou dando a honra do casamento a alguém que decidiu não amadurecer quando você se casar se você não for aprovado na fase 1 você vai para a fase 2 divorciado para fundamentar o que eu estou dizendo a Bíblia ainda diz que você pode deixar o seu cônjuge viúvo porque se você não honra seu pai e sua mãe os seus dias na terra não serão prolongados e você irmã como é que você cuida do seu pai do primeiro homem que o Senhor te deu para amar você tem gerado honra para a vida dele tem respeitado o seu pai como você quer que o Senhor te dê um marido se você está desonrando o primeiro homem que o Senhor te deu para amar se você for para a fase 2 reprovando na fase 1 você irá para a fase 2 divorciado quem é Estevam? Estevam foi o cara que cuidou de velhinhas de forma tão gloriosa tão redentiva que ele continua a sensibilidade do próprio Messias quem é Estevam? eu ouso em dizer que Estevam foi muito maior do que os 12 juntos Estevam já para finalizar já indo para a fase final foi um cara tão sensacional que ele tem um ministério de um dia só o discurso de Estevam foi apenas um Estevam me ensina biblicamente falando no contexto neotestamentário como exercer um chamado e aí eu quero perguntar hoje para você que é de onda dura quantos aqui acreditam ter um chamado nesse tempo? quantos acreditam que o Senhor te chamou para algo? então a história de Estevam me ensina se ele é o pai do movimento de missões eu quero te influenciar cara para você queimar por Jesus a sua vida toda trazendo esses fundamentos que são bíblicos não do Gil bíblico o versículo 10 diz contudo não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava o versículo 15 diz assim então todos que estavam assentados no sinédrio ao fixar seus olhos sobre Estevam viram que o seu rosto se parecia como o rosto de um anjo o texto diz que Estevam foi a primeira escola dos diáconos diácono significa mordomo Estevam era um diácono cara ele servia você concorda comigo que pastor é o anjo da igreja? sim ou não? quem era Estevam? um jovem com cara de pastor um diácono que tinha cheiro de pastor por isso que o texto diz mano que quando olharam para o rosto de Estevam o rosto de Estevam parecia como o rosto de um anjo sobre ele existia uma autoridade gloriosa querido Estevam quando ele faz o discurso dele você vai ver 53 versículos e eu vou te dar um dever de casa leia Atos 7 Atos 7 traz a narrativa gloriosa da devolução de honra de Estevam sobre a geração passada em Atos 7 55 54 você começa a ter a narrativa de como é necessário você ter um ministério olha para mim quando Estevam foi escolhido sobre ele tinha algumas características primeiro ele tinha que ter sabedoria a sabedoria que Estevam tinha não era fundamentada pelo entulho de conhecimentos como o homem contemporâneo tem o conhecimento que o homem contemporâneo adquire a partir da era digital faz do homem contemporâneo algum conhecedor tolo por isso que o conhecimento do homem contemporâneo não deixa sabedoria ou não provoca sabedoria na contemporaneidade porque a contemporaneidade não gera sede em relação à sabedoria apenas em relação ao conhecimento já foram pensar que a continuidade dos textos veterotestamentários de Jó Jó significa saindo do vale antecede o livro de Salmo que significa adoração que antecede o livro de provérbios significa sabedoria que antecede o livro de Eclesiastes significa maturidade Jó Salmos provérbios e Eclesiastes traz uma característica gloriosa sobre os que necessitam ter sabedoria olha a revelação na fundamentação desses textos Jó e Salmos juntos significa saia do vale mas saia do vale adorando Jó Salmos e provérbios saia do vale adorando mas saia do vale adorando com sabedoria Jó Salmos provérbios e Eclesiastes saia do vale adorando com sabedoria mas seja liderado pela maturidade que foi Estevam o jovem cheio do Espírito Santo isto é ele era aquele que era consolado porque a principal característica de alguém cheio do Espírito Santo não é fluir nos dons irmão é superar dias maus é ser consolado e a fundamentação não está no meu discurso está no versículo que diz quando Jesus foi para a glória ele disse eu vou para os céus mas deixarei convosco o meu Espírito Santo que é o Espírito de consolação que era Estevam um cara que fundamentou seu ministério a nível espiritual maduro e sábio o extraordinário é no versículo 54 diz ao ouvir tais palavras grandemente lhes ofereceram um coração e rilhava os dentes contra Estevam porque ele havia feito um discurso glorioso em 53 versículos contudo Estevam cheio de Espírito Santo ergueu seus olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus e viu Jesus em pé à direita de Deus e exclamou dizendo eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram todos unânimes contra Estevam arrastando para fora da cidade o apedrejaram as testemunhas deixaram sua roupa e suas capas aos pés do jovem Saulo de Tarso olha para mim brother Estevam então nos fundamenta quantos aqui tem o chamado quantos acreditam que você nasceu nesse tempo para continuar Atos 29 mano o Senhor nos chamou para algo glorioso Estevam me ensina antes de você ter um chamado público vem a fase 1 você é esquecido Estevam foi esquecido quando ele foi evidenciado quando então ele foi separado porque ele tinha características para continuar a escola apostólica depois que ele foi evidenciado e a segunda característica Estevam foi perseguido foi perseguido primeira característica de alguém que tem um chamado segundo a vida do apóstolo perdão de Estevam de Acre Estevam é você precisa ter um tempo de fundamentação brother antes de crescer para cima decida-se crescer para baixo e adquira raízes profundas para que os vales da vida não te derrubem então você precisa ser esquecido apreciar o secreto fazer poesia no esquecimento nos olhos do outro mas edificar sua história enquanto ninguém está vendo para quando você surgir todos saberem que demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente depois que Estevam foi evidenciado ele foi perseguido é a segunda característica de alguém que tem um chamado quando você tem um chamado vive com dignidade isso é esquecimento depois que você foi evidenciado não abaixa a cabeça quando você foi perseguido e a vida de Estevam me ensina a terceira característica depois que você for perseguido porque você tem um chamado antes você foi esquecido agora perseguido a terceira característica é apedrejamento muito obrigado pelo seu homem tão empolgante Estevam foi apedrejado só que Estevam me ensina algo cara ser cheio do Espírito Santo não significa fluir nos dons significa ser consolado ele cheio do Espírito Santo quando as pedras estavam vindo o texto diz que ele ignorou as pedras e ele se ajoelhou e quando ele se ajoelha ele olha para o céu quando ele olha para o céu ele vê Jesus em pé a glória de Deus ele viu os céus abertos isto é Estevam desprezou as pedras fase 3 de alguém que tem um chamado se você está na fase do apedrejamento seja como Estevam ignore as pedras brother e fixa a sua atenção nos céus ignore o que os homens pensam ao seu respeito quem é o homem para colocar a mão na sua cabeça e não deixar o óleo escorrer quem é o homem para ter uma afirmativa sobre você quem é o homem para determinar o que você vai beber se você foi nutrido com lágrima brother está maluco que vontade de dar uma rajada de língua estranha brother porque eu sou desses brother e aí mano olha para mim Estevam evidencia algo poderoso lembra de Elias Elias foi o maior dos profetas maiores e Elias foi um cara extraordinário porque o texto diz lá em Reis que ele peitou oitocentos e cinquenta profetas de Baal lembra disso? o cara era um moleque doido demais brother tem que saber muito quem é Deus para peitar aqueles que ousam vir contra ele e Elias provocou vamos fazer um altar e vamos colocar água o Deus quer responder nossas orações com fogo e o fogo vir beber a água é o Deus verdadeiro então vocês olham mano Elias era tão extraordinário tinha tanta identidade divina que além de peitar a identidade das trevas a potestade da sua geração ele tinha convicção de que o Senhor iria respondê-lo por isso que oitocentos e cinquenta profetas de Baal e de Avera começaram a aclamar e ele começou a atirar onde alguns caras tá maluco brother tem que ter identidade demais mano olha Elias olha aí mano ora mais alto porque teu Deus deve estar no almoço olha irmão ora mais alto porque teu Deus deve estar dormindo sei lá pra mim o cara era do gueto tá ligado só pode mano só um cara moleque doido que veio dar quebrada que tem as mães de olhar pra um cara ou pra um coletivo de homens e os caras dizer o que que foi irmão só um cara do gueto vai olhar e vai dizer o que que foi o que sim ou não então eu cresci na quebrada mano eu cresci escutando Racionais MCs meu Deus não aplaude não irmão eu cresci curtindo o nego drama tá ligado eu vim da selva eu sou leão sou demais pro seu quintal ou seja só o cara que foi nutrido com lágrima que vai apreciar uma poesia dessa playboy não vai curtir isso nunca quem foi Estevam foi incrível na arte de saber sobre a identidade divina sobre a vida dele o texto diz que os caras oraram e o Deus dele não respondeu mas quando Deus criador dos céus da terra respondeu a oração de Elias mano o texto diz que o fogo desceu o céu se abriu cara o fogo veio você imagina isso slow motion e os profetas de Baal e de Avera imbecializados observando aquela maravilha cara megalomaníaca de Deus pra terra de repente imagina Elias vendo tudo e ele de boa brother olhando pra galera e os caras desesperados o texto diz que o fogo veio e bebeu a água e sozinho Elias assassinou ao fio da espada 850 profetas tem que ser moleque doido demais mano tem o mais extraordinário nessa característica é ele passou a capa dele a unção dele teve uma continuidade a unção de Elias foi passada pra Eliseu seu discípulo Elias fez milagres incríveis mas o seu discípulo fez milagres muito mais extraordinários por isso que os restos mortais de Eliseu ressuscitou cadáveres no cemitério que ele foi enterrado o que é capa transferência de unção sim ou não olha o versículo 58 mano do livro de Atos capítulo 7 arrastaram para fora da cidade e apedrejaram as testemunhas deixaram sua roupa e sua capa aos pés do jovem Saulo de Tarso olha pra mim mano porque isso pra mim é extraordinário quem foi Estevão Estevão foi o pai do movimento de missões Estevão foi o primeiro a pregar eruditos Estevão foi o primeiro mano a pregar pro movimento helenista Estevão foi o primeiro a trocar ideia espiritual cristã com os caras que pensavam em cultura grega na verdade era pra Estevão escrever as cartas de Atos perdão as cartas de Corinto de Tessalônica as cartas de Colossenses era pra Estevão fazer a mesma jornada de Paulo era pra Estevão fazer mas como Estevão foi apedrejado Deus pegou um cara erudito chamado Saulo de Tarso e a unção missionária de Estevão foi jogada aos pés do jovem Saulo de Tarso quem é o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo é a continuidade do ministério de Estevão o apóstolo Paulo é filho na fé das missões de Estevão tá maluco mano quem é o apóstolo Paulo um homem que foi nutrido na fé pela unção erudita apostólica de servo foi um homem cara o único homem que não compôs a escola apostólica mas foi o único que narrou com riqueza de detalhes sobre a ceia pascal porque ele disse eu recebi do Senhor que ele também me entregou que o mesmo Jesus na noite foi traído tomou pão e tendo dado graças o partido e disse Paulo quando encontrou Jesus ele disse estou indo a Jerusalém sabendo que cadeias e prisões me esperam e vou disposto a morrer porque estou sendo guiado pelo Espírito quem é o apóstolo Paulo o cara que recebeu a unção que era para ser de Estevão por isso que ele devaneou com graça quem olha que sensacional Estevão deixou os céus abertos para Saulo de Tarso por isso que Saulo de Tarso quando estava indo para Damasco ele viu quem Jesus ele viu os céus abertos e Jesus vindo dizendo Saulo Saulo por quem me persegue quem você acha irmão que deixou os céus abertos para Saulo checarapalabasubri mano não tem como não chapar não parceiro porque é exatamente isso eu preciso finalizar com uma história porque eu disse para uma garota hoje de manhã que se ela trouxesse o namorado dela eu iria contar uma história específica eu soube que ela está aí eu quero honrar a minha palavra essa garota está aí? está aí? está lá atrás você me viu falando sobre tudo isso cara eu preciso continuar porque eu só quero contar mais uma história a minha mãe minha mãe foi me diga até os nove anos cara meu pai foi do comando vermelho meu pai foi assassinado no meu aniversário de três anos não era para eu exercer nada que eu exerço não era para eu ter a mínima possibilidade de tocar no microfone numa conferência tão nobre como essa muito menos ser um agente do reino dentro das universidades meu pai foi assassinado no meu aniversário de três anos minha mãe ficou sem recursos sem possibilidade de criar três filhos e começou a traficar drogas minha mãe é uma sofredora em 91 ela foi presa por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha o Guga é meu amigo há muitos anos mas o pai dele é um cara extraordinário apóstolo Ademar eu amo os cabelos brancos particularmente dizendo o apóstolo Ademar foi amigo de uma senhora que faleceu em 87 no dia do velório essa mulher ressuscitou essa mulher pregou para minha mãe dentro da cadeia minha mãe se converteu em 92 minha mãe ficou presa de 91 a dezembro de 2014 eu passei a minha vida toda com minha mãe presa quando eu tinha seis anos de idade eu pensava que maconha era um perfume eu contei essa história hoje de manhã eu pensava que maconha era um perfume porque todo mundo do lote onde eu morava tinha essência de maconha cheiro de maconha exalava cannabis e eu pensava mano por que eu não cheiro isso todo mundo cheira e eu não até que eu estava indo para o prézinho e encontrei uma buchinha de maconha no chão criancinha tive uma ideia genial olha só encontrei perfume fui na torneira da minha casa abri a torneira peguei a maconha esfreguei a maconha quando a maconha estava encharcada de água peguei a maconha e esfreguei no corpo fui para a escola feliz da vida porque era a primeira vez que eu tinha ido para a escola sem cheirar o sabão minuano para mim eu estava tipo perfumado com a essência da argon né mano sei lá e aí quando eu cheguei na porta da escola a tiazinha que estava na porta da escola me empurrou ela me abraçava todos os dias ela conversou no ouvido do coordenador pedagógico da escola e saiu correndo e contou para a professora quando eu cheguei na porta da professora ela cruzou os braços e disse você está fumando maconha rapaz eu não estou fumando maconha não mas passei no pescoço ela ué me entendeu abaixou conversou comigo isso é pedagógico conversar com criança na mesma estatura dela me levou para a sala de coordenação pedagógica tinha um diretor da escola o vice-diretor um assistente social um psicólogo e três professores naquele dia eu tive um batismo de consciência e descobri que eu estava abandonado naquele dia eu aprendi tudo sobre drogas plantas alucinógenas e tudo sobre sexualidade com seis anos de idade Piaget um dos caras que traz o conceito de pedagogia ele disse que a criança que cresce na rua do zero aos seis anos vai ter a mentalidade de um homem de dezoito anos aí ele diz imagina esse sujeito na casa dos vinte será um velho caquético existencialmente dizendo principalmente pelo sofrimento na fase imprópria e aí cara eu comecei a chorar porque eu disse fazia sentido porque que meu pai nunca tinha me levado na aula porque que minha mãe nunca tinha me levado para a escola como os pais de todos os alunos e aí cara eu comecei a chorar e a professora foi severa ela disse para de chorar agora a vida não vai ser fácil para você você vai estudar e você vai esperar sua mãe sair você vai devolver a honra para sua mãe está ouvindo? estou ouvindo repete comigo eu vou ser um grande homem repeti cinco vezes eu vou ser um grande homem foi a primeira vez que eu ouvi a frase devolução de honra quando eu falo que o Mano Brown exerceu paternidade sobre minha vida eu não estou de caô não brother exerceu mesmo não estudei em uma boa escola não fiz o ensino médio e o ensino fundamental legal aprendi sobre a palavra universidade apenas com 21 anos ou seja minha história é fenomenológica não é não tem porquê eu estar aqui só estou porque o senhor continua escolhendo menores se o senhor me escolheu imagina você que tem de tudo e aí em 2009 eu tive a oportunidade de passar em um concurso público eu passei em alguns concursos públicos em Brasília e o meu sonho sempre foi ser policial porque os policiais sempre invadiram a minha casa e aí cara olha só ninguém nunca riu quando eu disse isso e aí eu passei no concurso público para gente penitenciário e foi agente penitenciário durante 5 anos no presídio olha que interessante eu trabalhei no mesmo presídio que meu pai e minha mãe me conceberam que loucura né mano só pode ser o evangelho essa parada e aí o complexo da papuda esse concurso que eu havia feito era temporário quando eu cheguei no presídio eu comecei a evangelizar no centro socioeducativo que na época era chamado de CAG no CAG eu tive uma das maiores experiências com Deus porque lá eram para menores infratores e o menor infrator não fica preso fica privado de liberdade e aí eu não podia evangelizar mas eu expulsava demônio demais no CAG então quando as autoridades perguntavam o que eu estava fazendo no CAG não diziam que eu estava evangelizando diziam que eu estava fazendo trabalho pedagógico terapêutico antragógico existencial então eu preguei para muito interno mas muito mas muito mesmo com minha mãe presa então a sensibilidade era maior porque minha mãe saiu da cadeia em 2014 minha mãe ganhou mais de 200 irmãs de santos para Jesus quando minha mãe saiu da cadeia eu estava saindo de Machu Picchu eu ganhei mais de 2.700 estudantes de medicina quando eu fiz o primeiro mochilão na América do Sul eu fiz o mesmo mochilão que compõe o currículo da trajetória do Império Inca eu fui como acadêmico mas me dava oportunidade para palestrar nas universidades e cara eu ganhei mais de 2.700 estudantes de medicina no segundo mochilão eu batizei uma galera no terceiro mochilão eu ordenei um pastor universitário cara e o senhor fez muita coisa de lá pra cá enquanto eu estava descendo minha irmã me ligou e disse Gil nossa mãe saiu da cadeia eu disse então começou um processo de devolução de honra e hoje eu sou o pai da minha mãe o pai das minhas irmãs e vejo o senhor devolvendo dignidade e honra a todas elas glória a Deus por isso e aí? glória a Deus sabe o que é os atos na contemporaneidade, mano? a mesma cultura de devolução de honra e de dignidade que começou não nos apóstolos começou na raiz chamado Jesus Cristo não nos apóstolos não nos apóstolos